Ele não saiu bem, não teve uma boa partida, talvez sentindo, tá sentindo o cansaço, vai ter que fazer uma volta fenomenal, vai ter que fazer uma volta fenomenal, agora ele vem forçando, ele vai tentar voar nos metros finais, só um gênio pra ganhar essa prova, só um gênio pra ganhar essa prova, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, vai ter que fazer uma volta fenomenal, vai ter que fazer uma volta fenomenal, agora ele vem forçando, ele vai tentar voar nos metros finais, vai tentar voar, só um gênio pra ganhar essa prova, só um gênio pra ganhar essa prova, ele vai tentar voar nos metros finais, vai perder, ganhou!